Na sessão plenária desta quarta-feira, 6 de julho de 2016, seis projetos estavam na ordem do dia. O item número 1, redação final de autoria da Comissão Executiva, o Instituto e o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Paraná, projeto aprovado. O item número 2, terceira discussão de autoria da deputada Maria Vitória, concessão do título de capital da seda do Estado do Paraná ao município de Nova Esperança, projeto aprovado com 37 votos. O item número 3, segunda discussão de autoria do deputado Adhemar Traiano, inserção no calendário oficial de eventos do Estado do Paraná da Festa do Frango, Compolenta e Codorna, realizada anualmente em dezembro no município de Chopinzinho, projeto aprovado com 45 votos. O item número 4, segunda discussão de autoria do deputado Paranhos, concede o título de utilidade pública à creche Nossa Senhora Aparecida, concede fórum no município de Cascavel, projeto aprovado com 45 votos. O item número 5, primeira discussão de autoria do deputado Evandro Araújo, insere no calendário oficial de eventos do Estado do Paraná a Festa da Uva Fina, a ser realizada anualmente no município de Marialva, projeto aprovado com 43 votos. E último item da pauta, o item 6, primeira discussão de autoria do deputado Evandro Júnior, concessão de título de utilidade pública ao Centro Educacional Nazareno, concede fórum no município de Curitiba, projeto aprovado com 39 votos. Estes, os seis itens presentes na ordem do dia desta quarta-feira. Uma nova sessão está marcada para a próxima segunda-feira, no horário regimental, às duas e meia da tarde. E a ordem do dia completa pode ser conferida no site, alep.br.gov.br. Legenda Adriana Zanotto